Fala aí galera, mais um vídeo do canal Ronaldo TV E hoje, finalmente, depois de 100 anos de trazer um vídeo, estou trazendo um de Pokémon Bluey E eu vou aumentar o som um pouquinho Tá bom, agora vocês já viram o músico, agora começou o vídeo Só para vocês não ficar ouvindo essa música terrível, né, vamos baixar um pouquinho Essa música horrível sem H Meu nome vai ser Red, obviamente, né Cadê? Aqui eu vou pôr meu nome novamente Red O que eu vou levar eu vou ser Bluey Como é o nome dele? Bluey, pronto Agora começamos Nosso quarto estiloso com o nosso adorado querido Super Nintendo Eu vou continuar jogando Super Mario World, né Ok Bora entrar na graminha Nossa galera, o Professor Carvalho Vamos lá no nosso primeiro Pokémon Eu ia escolher o Charmander, mas Ele não é bom para começar o jogo Não, na verdade Se você pegar os Pokémon certos, ele é bom sim Então Eu vou começar com o nosso adorado Credito Charmander E o nome dele vai ser Magma Sei lá, eu gosto desse nome Magma Será um nome tão profundo Não sei Ah, sei lá Não sei porquê Ah, gente E se vocês quiserem Montem um time aí embaixo E o melhor time que eu achar Pelo menos pra mim Aí eu ponho aqui no meu Time aqui do Pokémon Blue Tipo, comenta em times Que eu posso usar aqui na série Porque essa aqui vai ser uma série, né E... É... É... É o que eu mais gostar Eu vou usar no grupo Ok Então vamos embora Ah, é claro Não é claro Deixa eu ver que tudo está comigo Tome Toma 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 Yes, Magma level 6 Caraca, eu estou passando na grama Como a velocidade da luz Porque esse jogo é muito lento Por isso que eu... Nossa Nível 5? Mas é o que? Nunca vi um Ratatá nível 5 na minha vida E agora que eu estou vendo Agora eu olho para nível 7 Agora eu vou pedir o Ember Hehehe Tem o Ember É... É... Vamos embora Tchau PDG Eu queria capturar esse PDG Level 8 Cadê meu ember? Não tô gostando Não aprendi ember ainda? Como assim? Não Yes, matei Meu Deus Yes, restaurei Agora bora deixar os níveis 10 Como que então a comparação de aumentada Vai ser mais rápido de evoluir ele E também vocês vão ver como é que é rápido evoluir O Pokémon Blue O Pokémon Blue é meio bugadinho assim mesmo E os Pokémons são nível 7 Mas tá bom Ei, finalmente! Nível 9? Caraca Esse jogo é bem diferente do Party Red Tome Yeah Vambora, vambora, vambora Mata, 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 mata Pronto, nível 10 Agora vamos curar Vou vir aqui no Market Que agora a gente tem que vir aqui no Market Agora Vou pegar a pasta do Professor Carvalho Agora eu tenho que ir lá de novo Lá no laboratório Esperar 100 séculos Vamos Eu pedi a nível 5 Não ligo Eu pedi a nível 5 Não importa Vamos Vamos lá Vamos O Gary não quer lutar comigo ainda Como assim? Também porque, mano Eu tô nível 10 ainda Vamos deixar nível 12, vai, mano Aí eu já consigo enfrentar o Gary de novo Mas vambora, continuar Tchau, PDG É, número 10 Cadê o 11? Eu quero ver o... Novamente O Amizade Está aqui O Amizade O que é isso? O Amizade O que é isso? Eu tenho que deixar ele em nível 12 Porque senão a Amizade vai acabar Então vamos continuar Ah, galera Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal Que ajuda bastante Porque senão eu vou ficar muito triste Igual o Tregs ficou quando o Gorran morreu Pesa nos Gorran do futuro Pronto Curado Agora Vamos O Tere que o Tregs quer Bora Bora lutar PDG Bora lutar O Ember Ai, caraca Não, errei Errei de novo Acertei Tá louco, Jesus? Eu vou usar o Bubble em cima de mim Como assim? Pronto Agora eu vou comprar Deixa eu ver Deixa eu ver O que eu ia fazer Aí eu ia capturar um Pidgey Bora, bora Ratatá Ninguém liga Odeio o Ratatá Sei lá Eu não gosto dele Cadê o Pidgey? Pidgey! Quando eu procuro no Pidgey Não aparece, né? Quando eu É nível 4 Eu não quero Porque esse nível 4 aí Aí já está tirando Precisa de um Speed Nível 7 aqui Não parece Tá, nível 5 já é aceitável Tô Caraca Um hit meu O bicho morreu Literalmente Captura Ih Pronto Capturei Agora eu vou pegar o Monkey Que ele vai ser útil Cadê o Monkey? Monkey? Monkeyzinho Monkeyzão Monkeyzinho Monkey, monkey, monkey Cadê você, Monkey? Ratatá Eu não gosto Não quero Nidoran Talvez eu use O Ground Talvez eu use O Cilindorim 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 É, não tem monkeys por aqui Então eu vou ter que me virar com o meu nidorim mesmo E eu vou treinar os dois aqui Já volto Ai, ai, ai Já volto, galera Vou treinar o Bid e o nidorim Mano, eu só voltei Porque apareceu uma Bidril 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 Mano, que chances tem de aparecer uma Bidril aqui Mano, que merda é essa Mano, ela matou o meu Bidj Ah, será que eu... Não, se eu ganhar o XP2 Mano, eu vou matar o Boba Porque eu bora esse bicho Ai, não deu Não, não deu Ah, que bosta Vai, captura Ai, caraca, vai morrer Pronto Nossa, nível 13 Meu Bidj é infelizmente Filho seu, né Mas, né Vou ter que encerrar o vídeo por hoje Meu Deus do céu Já tem 11 minutos desse vídeo Já tá bem longuinho pra mim Até mais, galera Falou Uuuuuh O home